Item de número 21, processos nº 48500, 00, 08, 76, 2008, 877, 880, 881, 883 e 884, todos de 2008. Pedidos de reconsideração interposto pelas empresas MC2 Santo Antônio de Jesus, MC2 Governador Mangabeira, MC2 Nossa Senhora do Socorro, Sapeaçu, Camaçari 3, MC2 Camaçari 2, em fase do despacho nº 2519, de 2008, que indeferiu o pedido de alteração das características técnicas das usinas termoelétricas Santo Antônio de Jesus, Governador Mangabeira, Sapeaçu, Camaçari 3 e 2, requerido mediante as cartas aí dispostas, indeferiu o pedido de substituição do pleito anterior apresentado pela UTE MC2 Nossa Senhora do Socorro, requerido mediante a carta 100 de 2012, indeferiu o pedido de alteração das características técnicas da UTE MC2 Nossa Senhora do Socorro, requerido mediante a carta 82 e declarou a perda de objeto dos pleitos subsidiários constantes da carta 82 de 2012. Relator, diretor Romeu Donizete Fufino. Então, na 29ª reunião público ordinária, realizada em 7 de agosto de 2012, a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu indeferir o pedido de alteração de características técnicas das usinas UTMC2 Santo Antônio de Jesus, UTMC2 Governador Mangabeira, UTMC2 Sapeaçu, UTMC2 Camaçari 3 e Camaçari 2, apresentado pelas empresas aí relacionadas. Mediante a carta 024 de 2012, de 7 de março de 2012 e carta 82 de 2012, de 30 de maio. Também decidiu indeferir o pedido de substituição do pleito anterior, apresentado pela UTMC2 Nossa Senhora do Socorro, mediante carta de número 100, de 14 de junho de 2012. Também indeferir o pedido de alteração da característica técnica da usina UTMC2 Nossa Senhora do Socorro, apresentado pela UTMC2 Nossa Senhora do Socorro, S.A., mediante carta 082, de 30 de maio de 2012. E também declarar a perda de objetos dos pleitos subsidiários constante da carta 082, de 2012, de 30 de maio de 2012. Face da referida decisão, as empresas apresentaram, tempestivamente, pedido de reconsideração, argumentando em síntese, que não pode ser proferida decisão isolada sobre o requerimento administrativo, esvaziando o conteúdo de proposta mais ampla de composição amigável para a reestruturação das UTES do Grupo Bertin, e, dois, que são cabíveis os pedidos de alteração de localização e do ponto de conexão, visto que os requisitos do artigo 12 da Resolução Normativa 390-2009 foram cumpridos, não foram considerados pela agência o pedido de criação do cluster Aratu, consolidando todas as usinas em que, em um mesmo site. O pedido de transferência significa a utilização dos ativos já construídos, com utilização de obras já iniciadas, aproveitando as enormes despesas já incorridas, e viabilizando a conclusão das obras necessárias para atendimento do leilão 1-5, dentro do menor prazo possível. E que são cabíveis os pedidos das cartas 082-2012, 84 e 100, também de 2012. Em complementação ao mencionado pedido de reconsideração, as recorrentes apresentaram proposta de redução gradativa da receita fixa para seis usinas, de modo que, ao longo dos 15 anos de vigência dos CCARs, o percentual médio de redução chegue a 21,3% em relação ao valor original do leilão A-5, 2008, conforme a seguir. Então, essa proposta seja no sentido de que, para os sete primeiros anos, não haveria redução. Então, os sete primeiros anos manteriam o preço lá do leilão A-3. Para o oitavo ano, redução de 9%, para o nono ano, redução de 18%, para o décimo de 27%, para o décimo primeiro, redução de 35%, para o décimo segundo ano, redução de 44%. Para o décimo terceiro, redução de 53%, e décimo quarto ano, a redução alcançaria 62%, e para o décimo quinto ano, o último ano, então, uma redução de 71%. Ou seja, a proposta é de uma redução a partir do oitavo ano, crescente até o último ano, que chega ao patamar mais alto. Inicialmente, ressaltam-se que o pedido de reconsideração em tela trata de assunto exaustivamente discutido no âmbito desse colegiado, e não apresenta fatos novos capazes de alterar a decisão recorrida. Se não, vejamos. O primeiro aspecto é a alteração das características técnicas das usinas, o TMC2 Santo Antônio de Jesus, o TMC2 Governador Mangabeira, o TMC2 Sapeaçu, o TMC2 Camaçari 3 e Camaçari 2. No voto proferido pelo diretor André, endossado pelos demais diretores, foi salentado que, como todo o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, de energia nova, encontra-se obrigatoriamente atrelado a ativo fixo de geração. A proposta de utilização das estruturas físicas já construídas para usinas do leilão A-3, de 2008, que compõem o chamado Cluster Aratu 1, pelas UTEs MC2 Santo Antônio, as UTEs já mencionadas, implicaria vincular a esses ativos físicos nova relação comercial que apresenta as seguintes características. O início do período de suprimento que ocorreu em 12 de abril de 2011, deveria ocorrer, seria transladado para o 1º de janeiro de 2013. E a receita fixa de aproximadamente R$ 70 milhões por ano passaria a ser da ordem de R$ 90 milhões por ano, o que apresentaria aumento de cerca de 30%. Assim, concluiu o relator que o pleito das interessadas, embora seja revestido de caráter de alteração de características das UTEs, outorgadas por meio das portarias MME já aí mencionadas, 491, 492, 490, 457, 483, todas de 2009, possuem fortes indícios de atrelar a esboços de usinas decorrentes do leilão A-3, contratos regulados de decorrentes do leilão A-5, detentores de preço mais elevado e de prazo de suprimento mais dilatado. As recorrentes insistem no fato de que é inteiramente equivocada a afirmação de que haveria a intenção de obter ganhos com o atrelamento de contratos mais vantajosos aos ativos existentes com vantagem para empreendedor em detrimento dos consumidores de energia elétrica. Não se trata de alterar os nomes das usinas, mas sim de aproveitamento das obras já iniciadas e das estruturas já erguidas, ou seja, dos ativos físicos já existentes das usinas devolvidas em momento anterior, e que, não obstante a desistência da continuidade da construção das UTEs do leilão A-3, 2008, por motivos alheio à sua vontade, não se pode omitir a existência de montante significativo de obras implementadas à custa de multuosos recursos próprios. Isso é o que, então, alega o agente. Ressaltaram ainda as recorrentes que a ANEL, ao não reconhecer o direito do empreendedor de dispor das instalações, mesmo depois de assumidos os compromissos de quitação das multas e penalidades decorrentes das devoluções, condicionando a autorização para alteração das características técnicas dos empreendimentos do leilão A-3, 2008, a aplicação aos contratos decorrentes deste leilão ao preço do leilão A-3, 2008, além de provocar prejuízos adicionais, constitui em dupla penalidade. Alegado, então, pelo agente. Ressentaram ainda o agente que tal condição carece de base legal, porquanto não prevista no edital, na resolução normativa 390, 2009 e nos atos de outorga. No entanto, compete a ANEL verificar se a solução proposta é a que melhor atende o interesse público e a superintendência de concessões de autorizações de geração já havia ressaltado, isso na nota técnica 313, 2012, de 27 de 2012, que a análise do pleito de alteração das características técnicas não poderia ser realizada sem a observância dos valores de energia comercializada em cada um dos leilões em apreço. Nesse sentido, diante dos preços ofertados dos leilões A-3 e A-5, de 2008, não há dúvida de que a substituição pretendida não traz qualquer benefício em termos de modicidade tarifária e a ANEL não pode condeceder aos desejos do empreendedor sem impor, na condição de guardiando o interesse público, a redução das receitas fixas dos empreendimentos como condição indispensável para que essa alternativa pudesse ser avaliada. Com relação à proposta de redução gradativa da receita fixa, como já foi relatado, então, conforme mencionado, os recorrentes propuseram uma redução gradativa de receita fixa das usinas, de modo que, ao longo de 15 anos, a redução média seria até um pouco maior do que o preço médio do leilão A-3, é o que ela propôs. Tal proposta não merece prosperar, mesmo porque a previsão de redução média pode não se concretizar, seja por questão de desempenho das unidades geradoras, seja por questão de inadimplência com obrigações setoriais que poderão culminar no desligamento dos agentes da CCE e na cassação dos atos de outorga antes do termo da ferida do período. Isso aqui é uma hipótese que, evidentemente, pode acontecer e, na verdade, esse grupo tem dado mostra que isso, de fato, tem acontecido com os compromissos assumidos por eles nesses dois leilões. Em síntese, do ponto de vista do consumidor, a proposta de redução gradativa não traz benefício imediato. No caso de substituição do pedido da UTMC2 Nossa Senhora do Socorro e da UTMC2 Rio-Lago. Com relação, então, a essas, conforme constou do voto condutor da decisão recorrida, a UTMC2 Nossa Senhora do Socorro, cuja energia foi objeto de negociação no leilão A-5, 2008, estaria inicialmente associada à concepção de negócio que envolve a utilização de ativos físicos referente às usinas do leilão A-3, 2008, como forma de viabilização de sua implantação. É o que menciona lá na carta 082 do agente, protocolada em 30 de maio de 2012. Por sua vez, a autorização da UTMC2 Rio-Lago, também do leilão A-5, 2008, deveria ser revogada por solicitação da empresa UTMC2 Rio-Lago S.A., a carta de 184. 15 dias após a submissão dos pedidos acima mencionados, UTMC2 Nossa Senhora do Socorro S.A., a empresa protocolou o pedido de substituição das usinas UTMC2 Rio-Lago, UTMC2 Nossa Senhora do Socorro, em seus respectivos pleitos, no caso, a carta 100, 2012, de 18 de 16. sustentam os recorrentes que, embora as argumentações da ANEL convijam para o entendimento de que houve uma clara intenção do empreendedor em caracterizar que o pedido de devolução da autorização ocorresse antes da lavratura do termo de intimação, a proposta de substituição das usinas resultou de avaliações que envolveram questões ambientais, financeiras e contratuais. Entendem ainda que o direito do acionista indicar o empreendimento que quer devolver e, por fim, reiterar o pleito de devolução a pedido da autorização da UTM Nossa Senhora do Socorro e de manter em seu portfólio a UTMC2 Rio-Lago. Sobre o assunto, o diretor André já havia salientado que o próprio controlador assume que esses empreendimentos de geração possuem as mesmas características energéticas e de preço do outro leilão. Após sua reanálise de todos os acontecimentos, pode-se mesmo concluir quanto ao real objetivo da substituição pleiteada, qual seja a de descaracterizar que o pleito de revogação amigável formulado é posterior à emissão do termo de intimação, em razão do descumprimento do cronograma de implantação da usina. Isso porque o termo de intimação de no 1008 da SFG, lavrado em 20 de abril, com a proposta de aplicação de penalidade de revogação da autorga da UTM C2 Rio-Lago, foi recebido pela empresa em 25 de abril de 2012. Por sua vez, a proposta de revogação amigável da autorga da UTE foi protocolada na ANEL em 30 de maio de 2012, ou seja, após a lavratura do termo de intimação. Em síntese, conclui-se que, por meio do pleito de substituição das usinas do UTM C2 Nossa Senhora do Socorro, UTM C2 Rio-Lago, Grupo Bestinha Energia, a objetiva, em última instância, é evitar que o termo de intimação aplicável ao UTM C2 Nossa Senhora do Socorro fosse lavrado antes do pedido de revogação amigável. e retificar a posição da UTM C2 Rio-Lago S.A. de desistência de implantação da UTE, do mesmo nome, apresentado o pleito de inclusão dessa usina, o chamado novo cluster Aratu, o que poderia ensejar o arquivamento do termo de intimação em virtude da demonstração de interesse pelo projeto. Não se vislumba, portanto, a possibilidade de reforma da decisão de rejeitar o pedido de substituição de que trata a Carta 100 em 2012. Então, do expor-se com base nos documentos constantes dos processos relacionados, voto por um conhecer e não dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas MC2 Santo Antônio Jesus S.A., MC2 Governador Mangabeira S.A., MC2 Nossa Senhora do Socorro, MC2 Sapeaçu, MC2 Camassari 3 e MC2 Camassari 2. E, por conseguinte, manter na íntegra a decisão constante do despacho 2519, de 7 de agosto de 2012, publicado no Diário Oficial no dia 17 do mesmo mês. Eu voto. Ok. Discussão. Quer dizer, na verdade, limpa as suspendências de julgamento desses itens, que depois julgaríamos a questão da carta com o pedido da substituição do Senado. Em votação? Voto com o relator. Também voto, Marlon. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer e não dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela empresa MC2 Santo Antônio Jesus, Governador Mangabeira, Nossa Senhora do Socorro, Sapeaçu Camassari 3 e Camassari 2, por conseguinte manter na íntegra a decisão constante do despacho 2519, de 7 de agosto de 2012, para o candidato da União no dia 17 de agosto de 2012. Obrigado.